Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daiane e seja a todos bem-vindo ao meu canal. Se você for novo por aqui, eu já quero lhe convidar a se inscrever no canal, já deixa o like também pra você não esquecer. E me siga também lá no Instagram que eu deixo aí na tela, por lá eu posto também os meus coloridos, tá? Vocês serão muito bem-vindos por lá também. Bom gente, no vídeo de hoje eu vim fazer o unboxing aqui da minha primeira comprinha que eu fiz no Aliexpress, eu acho que é assim que fala, tá? Eu nunca tinha comprado lá nada pra colorir, né? E tal. Essa foi a minha primeira experiência. O pacote tá aqui, ó. Já tá todo rasgado aqui, tá? Isso não foi eu, já chegou assim. Eu espero que as minhas coisas estejam inteiras aqui dentro, tá? Já deu até vontade de abrir antes de gravar o vídeo, mas eu disse, não, eu vou gravar, né? Pra mostrar aí. Eu não sei, parece que eles cortam o pacote, né? Eu não sei, tá? Eu aproveitei uma promoção que tava tendo lá, é Choice, eu acho, a promoção. E tinha alguns produtos com bastante desconto, né? E eu aproveitei antes que começassem a taxar e tal as coisas. Então, eu comprei no começo do meio passado e só chegou agora essa semana aqui, tá? Então, eu vou tá abrindo agora aqui e mostrar pra vocês o que eu comprei. Tem outras coisinhas também pra chegar, mas eu não quis esperar, né? Eu quis ver logo esses. E quando os outros chegarem, eu faço um vídeo mostrando também, tá bom? Então, eu vou abrir agora. Então, gente, eu já cortei aqui, tá? Agora eu vou tirar e mostrar pra vocês aí o que é que eu comprei. O primeiro que veio aqui, né? São esse kit de... Eu não sei o nome que diz que existe, disso aqui, gente. Mas é um kit de pincéis pra aquarelar, tá? Que eles vêm assim, ó, de plásticozinho, né? E aqui tem nove. Tem uns menorzinhos. Três menorzinhos, três médio e esses aqui bem grandões, tá? Tava com preço bem legal lá, ó. São cedas de plástico mesmo, parece. Ó, mas eu... Eu só tenho uns pincéis mesmo que vem no lápis, né? E eu queria comprar esses aqui pra ver se é melhor, porque a gente já coloca água aqui dentro, né? Que eu vi algumas pessoas usando, a gente coloca água aqui e já vai aquarelando, né? Então, esse daqui tá tão legal, né? Tá da mesma forma que tava lá no anúncio. Então, eu gostei, né? Tenho que testar ainda pra ver como que usa. O próximo é essa caixinha de lápis aqui, que eu comprei, ó. Esse daqui veio bem embalado. Deixa eu abrir aqui. Essa marca de lápis aqui eu não conheço, tá? Eu comprei porque tava um preço bem legal. Eu deixo os preços aí na tela, tá, gente? Mas esses preços são da promoção, né? Que eu, como eu falei, eu comprei, tava tudo em promoção. E eu não sei se o preço vai tá igual, tá? Então, vem aqui um apontador, né? Que é bem simples. Uma borracha. Bem dura. Ó. Esse aqui são brindes, tá? E aqui tem dois lápis de madeira. Eu acho que é grafite. Tá? Bem levinho. Vamos ver, né? Tenho que ver ainda. E a caixinha é essa aqui, ó. Com 36 lápis. Eu acho que a marca é essa aqui. Art Truck. Eu acho que é isso. Tem 36 lápis, né? Pega, deixa eu abrir do outro lado. Que esse daqui tá. Ó. Então, vem aqui. Todos esses lápis. Depois eu faço um vídeo testando eles, né? Eu vou gravar um vídeo fazendo a tabela. Também colorindo com eles. Pra gente ver como que eles são. Mas, ó. Deixa eu ver se tá focando. Tá, ó. Tem o nome. Color is. Pencil, né? Lápis de cor. E aqui vem... Não tô conseguindo ler. Mas eles é lápis de madeira, tá? São bem levinho. Não sei se são bons. Como eu falei, né? Eu comprei mesmo porque eu achei o preço legal. Pra 36 lápis, né? E acabei adquirindo ele. Então... É esse, né? Depois eu faço o vídeo aí testando com vocês. O próximo... Também é lápis. Nossa, gente. Olha esse daqui. Todo amassado. Então, gente. É esse lápis aqui dessa marca. Ó. Veio todo amassado aqui. Eu espero que os lápis não estejam quebrados. E aqui tem 50 lápis de cores. Tá? Também tá com um preço bem legal. Deixa eu abrir aqui. Na ilustração lá do aplicativo de C. Essa parte aqui que abre. Vamos ver... Se os lápis estão inteiros, né? Se são bons também. Eu queria testar. Não tem nenhum dessa marca, ó. Vem com a tampinha aqui. Ó. Aqui dentro vem uma esponjinha de proteger a... Pra proteger as pontas dos lápis, né? Mas... Já a caixinha veio toda... Toda, toda torta aí, né? Toda... Quebrada. Ó. Os lápis são assim. Bem bonitos, né? O corpinho do lápis, ó. É lindo. Ele vem até com indicação aqui de... De luz, né? Com estrelinhas. Eu acho que é resistência à luz que... Que eles indicam. E aqui vem 50 lápis, tá, gente? Ó. Vem com numeração também. Identificação no lápis. E com o nome também da cor. Tá? Depois também vou fazer vídeo... Tabelando eles e colorindo a ilustração, tá? Então... Foi esse aqui de 50 cores. Só pra me conhecer mesmo a marca. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Também comprei esse aqui, ó. Que são lápis brancos e pretos da Butchum. Que o meu preto da minha caixinha de 120 cores já tá quase todo acabado, ó. E nessa caixinha aqui vem seis brancos. E seis pretos. Ó. Eu comprei mesmo mais pelos pretos, que eu gosto bastante. Tá? Então é isso. Só isso mesmo. Só pra repor, né? E também pra fazer fundo preto. Que eu quero fazer. E agora eu tenho bastante lápis aí. E por último, que eu comprei lá no AliExpress, né? Foi essa daqui, ó. É também da Butchum, né? De 50 cores. Que é macarrão. Macaron? Não sei como diz. Ó. Aqui também a caixinha tá toda amassada. Toda amassada mesmo. Ó. Eu espero que quando for apontar esses lápis não estejam tudo quebrado, gente. Meu Deus. É a primeira vez que eu compro o material lá. Então, deixa eu abrir aqui. Nossa. Essa marca da Butchum, né? Eu gosto bastante. Eu tenho de 120 cores e eu gosto muito deles. Tá? Uso muito. Elas tão bem pequenininhas. Inclusive, eu comprei outra caixa pra repor. Tô esperando que chegue ainda. Ó. E ele vem aqui com duas bandejinhas. Ó. Esse aqui é uma caixa de papelão, tá, gente? É papelão, ela. E aqui nessa bandejinha vem todas essas cores. Olha, gente. Que lápis lindo. O corpo dele é muito bonito. É bem diferente dos outros que eu tenho, ó. Ele vem aqui com nome, né? Bem grandão. E aqui vem com identificação também de números. E também do nome da cor. Muito bonito. Gostei muito. São cores lindas. Olha esses tons aqui. Tá? E eles são... Pelo que eu tô vendo aqui, né? Eu acho que eles são meio tons pastels, né? Que eu gosto dessas cores. Então... Ó. Muito bonitas as cores. Gostei bastante, tá? Depois eu vou fazer o vídeo aí. Também, né? Testando. E então no Aliexpress foi isso, tá, gente? Aí eu vou estar agora abrindo com vocês esse pacotinho aqui. Que eu comprei um livro no Desapego. Tá? Que eu faço parte. É do Ilustrador que eu ainda não tinha nenhum livro. Né? E eu tava com um preço bem legal lá, a menina vendendo. E eu resolvi adquirir. Já que ele chegou aqui quase ao mesmo tempo que esses outros, eu resolvi mostrar aqui nesse vídeo mesmo. Ó. Que é esse livro aqui. Do Thomas Kincaid. Eu acho que é isso, ó. Aqui com o meu casal favorito na capa. Que eu amo. Que é a Bela. Então esse livro é bem diferente dos que eu tenho, tá? Eu paguei R$40,00 nele. Tá bem baratinho. Então, ó. Ele vem aqui já colorido, né? Que é a tela do pintor Thomas Kincaid. E aqui eles fizeram a Lineart pra gente tá colorindo. Tá? Eu acho que aqui é pra servir de inspiração, né? Não precisa a gente fazer igual. Mas eu acho que... Ó aqui, ó. Muito lindo. E... Então é isso. Eu vou trazer o review dele também, tá? O página a página. Caso você não conheça, pra você conhecer. Então é isso, gente. Essas foram minhas comprinhas de hoje, tá? Tem algumas coisinhas aí pra chegar. Assim que chegar, eu trago o vídeo mostrando também pra vocês. Vou trazer vídeo testando os lápis. Esses todos que eu comprei, tá? E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar mais um vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva pra acompanhar os próximos vídeos, tá? Deixa o like também aí pra mim. Pra ajudar aí na divulgação do canal. Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem acompanhado mais um vídeo. Um super beijo. E até o próximo. Tchau!